Nós estamos aqui hoje num dia muito importante, onde nós estamos dando início à PEC da Polícia Penal Estadual. Uma vez que nós respeitamos o GT, respeitamos lá todo o tempo necessário, até passou, a categoria está nos cobrando muito isso, a regulamentação da Polícia Penal, então hoje, com o apoio do deputado Gianazzi e de mais deputados, teremos que ter 32 assinaturas. Então, o monarco do Gianazzi elaborou o texto, o texto praticamente igual, fizemos as conjeções que tinham que ser feitas, e essa PEC está sendo encaminhada agora para todos os deputados da casa. Então, agora vai ser um trabalho do sindicato e da categoria para comunicar, cobrar o deputado que você votou, que você apoiou, para agora assinar para que essa PEC entre em pauta. Então, precisamos de 32 assinaturas. Eu creio que nós conseguiremos mais. Então, o fórum penitenciário aqui hoje, se for os pés, se for o sindaco, se for o sindaco, apontou o que está presente, que está com algumas situações lá em Brasília. Então, estamos aqui, em nome da categoria, agradecer ao deputado por nos ouvir e propor essa PEC, que, mais uma vez, o deputado que vai explicar melhor depois, ela tem que ser feita, assinada por 32 deputados, para assim a PEC ser protocolada. Branquinho? É, nós estamos muito contentes e esse dia, realmente, ainda não vencemos a batalha, ainda tem mais batalha pela frente, mas de rever, de quando começou e aonde nós chegamos, nós já demos um grande passo. Agora, eu convoco, convido a você, que tem acesso aos deputados, para estar reforçando essa luta junto conosco. Estou aqui, já agradecendo ao deputado Janazi, é aquela pessoa, um deputado que sempre esteve voltado junto à nossa categoria, ao nosso funcionário público. Então, já de antemão, quero agradecer ao senhor, muito obrigado, mas você faz a sua parte agora, procura as lideranças políticas que você apoiou. Deputado? Olha, primeiramente, parabéns a vocês que estão nessa batalha, lutando pela aprovação imediata dessa PEC, da Polícia Penal, que já deveria ter sido aprovada, inclusive, já é uma aprovação tardia, porque vários estados já estão aprovando, já aprovaram, já aprovou em Brasília, mas tem que aprovar. São Paulo tinha que dar o exemplo, é o maior estado da América Latina. Então, nós apresentamos hoje, junto com vocês já, para todos os 94 deputados e deputadas, o projeto, a PEC já está pronto, o texto, que foi construído coletivamente, com ajuda, com assessoria, com orientação de vocês, da categoria. Agora, nós vamos atrás das assinaturas. Como disse o Jabá, nós precisamos de 32 assinaturas e vamos conseguir. E aí, protocolar a PEC e aprová-la. Vai ter todo um movimento aqui de pressão. Vamos realizar audiência pública, reuniões, movimentação, para que ela seja aprovada em caráter de extrema urgência. Então, parabéns e contem com o nosso apoio. E agora, vamos colocar a mão na massa, buscando o apoio dos deputados. Ela será protocolada, vai ter o número, audiência pública e aprovação. É isso aí, deputado. Categoria, agora está aqui o sindicato fazendo papel. Cada um de nós vamos fazer a nossa. O sindicato, o fórum penitenciário vai publicar, inclui o e-mail de todos os deputados, para vocês mandarem o texto de pronto já. O deputado, na hora agora, é assinar a PEC para ela ser proposta. E depois sim, após isso, é a aprovação da PEC aqui na casa. É isso aí.